Se eu pudesse Se eu pudesse falar com Jesus Sabe o que eu falaria? Minha confiança está em ti Minha confiança está em ti Mas eu posso falar com Jesus E eu sei que Ele vai me ouvir Ele vai Eu sei que Ele vai me ouvir Se eu pudesse falar com Jesus Sabe o que eu falaria? Tô morrendo, sangrando por dentro Tô agonizando a cada dia Os meus sonhos morreram, ninguém matou Foi eu que enterrei Cada bancada que eu dei A vida avisou, eu ignorei Tô perdendo pro vício Calma Já perdi a família Calma Tô perdendo a calma Cada dia que passa o amor se esfria Já não tô mais feliz Com essas companhias Já não vejo mais graça Naquelas coisas que eu via Vem que me avisaram que é questão de tempo Que o pecado te paga o salário e é só sofrimento E Ele vem violento Vem que me avisaram Pra cuidar com as propostas E por mais que você gosta Não vale a pena trocar o propósito por um momento Se eu pudesse falar com Jesus Sabe o que eu falaria? Contaria como essa doença tem me consumido e roubado alegria Falaria sobre a depressão E de como me sinto cercado de monstro Refém da minha própria imaginação Todo pensamento, qualquer pensamento Que invade minha mente é assim De cada dez, onze é ruim Todos querem ultramar o meu fim Se pudesse falar com Jesus O que você falaria? Contaria do abuso que você sofreu Quando ainda era uma garotinha E de como isso dói E te faz sentir suja Só lembrar te destrói Como isso machuca Não sabe se se mata Ou se mata esse cara Que te faz levantar e tomar banho toda madrugada Pra limpar todo o mal que Ele fez Que Ele fez se sentir Se pudesse falar com Jesus Gritaria bem alto Arranca essa raiva de mim Me liberta do trauma Me liberta da raiva Me liberta da mágoa Me liberta do ódio E de tudo que é ruim Se eu pudesse falar com Jesus O que eu falaria? Falaria que o topo do topo do topo do topo Não é como eu imaginei Que as nada, que as gata Que as revoada de madrugada Que os kit de graça Até a fama que eu conquistei Nunca me satisfez Eu me sinto sozinho agora Cercado por vários Mais do que antes Quando do meu lado só tinha alguns Poucos mais de verdade Mesmo estando famoso no hype E chamado de brabo Se eu parar de fazer o que eu faço Aqui do meu lado não sobra nenhum Se eu pudesse falar com Jesus O que eu falaria? Sem pensar duas vezes Posso garantir que pedia perdão De fazer minha família sofrer Em dia de visita E fazer a família que eu fiz chorar Em volta do caixão Se eu pudesse falar com Jesus Falaria sofrente O sorriso em cada postagem É só maquiagem da alma doente Se eu pudesse falar com Jesus Falaria minha vida é uma fraude Só consigo sorrir quando alguém me elogia Ou quando dá um light E quando me aplaud Se eu pudesse falar com Jesus Falaria me livra do crack Tô morando na rua E tudo que eu tinha a droga levou As pessoas tem nojo de mim Minha filha tem nojo de mim Minha neta tem nojo de mim E nem quer conhecer o avô Se eu pudesse falar com Jesus Sabe o que eu falaria? Tô cansado, esgotado, escravo Da pornografia Por favor me livra O que eu quero eu não faço É o contrário que faço Cada dia que passa esse fardo Parece que tá mais pesado Se eu pudesse falar com Jesus Falaria da inveja que sinto Falaria do ódio que sinto Falaria de como eu minto Se eu pudesse falar com Jesus Falaria que eu tô dominado O boteco me chama, a cachaça falando mais alto Tô escravizado Se eu pudesse falar com Jesus Quem falou que eu não posso? Quem falou que ele é seu? Quem falou que não é nosso? Ele veio pra quem? Pro doente ou pro são? Já que veio pra todos É hora de abrir o meu coração Se eu pudesse falar com Jesus Se eu pudesse falar com Jesus Sabe o que eu falaria? Minha confiança está em ti Minha confiança está em ti Mas eu posso falar com Jesus E eu sei que ele vai me ouvir Ele vai Eu sei que ele vai me ouvir Eu sei que ele vai me ouvir Eu sei que ele vai me ouvir Problemas, lutas, aflições, a mente a mil, ansiedade não deixa dormir Mais uma de muitas noites se sentindo assim A impressão que o mundo todo é contra você A depressão que te massacra e quer te vencer Já pesquisou no Google um jeito de se matar Perdeu a fé que é o escudo e não quer mais caminhar Cada passo que dá vai pra longe do pai E o vazio só aumenta quanto mais longe cê vai Cê dorme com problema, acorda com problema Se sente algemado, mesmo estando sem algema Experimenta o pior estágio da solidão Se sentindo sozinho no meio da multidão Cê tá pensando em desistir, te compreendo Irmão, a luta não é fácil, nós somos de carne e osso Não somos homens de aço Choramos, clamamos, gritamos Perdemos, amamos sem ser amados Damos e não recebemos Sentimos, sentimos saudade Choramos em frente ao espelho por conta da vaidade Somos magros demais, gordos demais Altos demais, baixos demais É muita pressão, meu amado De um sistema que criou um padrão de beleza E quem não se encaixa passa uma vida inteira frustrado Sofre na frente do espelho Sofre no fundo da cela Sofre no banco da praça, no corredor do hospital Sofre por falta de escola Sofre por falta de emprego Sofre por falta de amor Irmão, os dias são maus E o choro parece não acabar Mas o amanhã vai ser melhor Pode acreditar Por mais duro que esteja aqui Soldado, fé, caminho e só São as ordens do seu comandante Avante, o amanhã vai ser melhor Por mais duro que esteja aqui Soldado, fé, caminho e só São as ordens do seu comandante Avante, o amanhã vai ser melhor Quer desistir porque o crack te dominou? Quer desistir porque a cachaça te aprisionou? Quer desistir porque a família desmoronou? Quer desistir, mas assim te diz o Senhor Levanta a cabeça, rapá E vamos pra selva lutar Tanta luta que dá pra virar Luta, dor de MMA Levanta soldado E marcha soldado Alguns fracassos Não faz de você um fracassado Pelo contrário Só te fortalece Só te fortalece É aprovado Sem passar no teste Derrota faz parte da vida de um campeão Por vezes temos que enfrentar a cova do leão Igual Daniel O Egito faz parte A fornalha faz parte O deserto faz parte Deus nunca te prometeu A facilidade Mas deixou bem claro Que toda luta dessa vida dura Não pode de forma alguma Se comparar com a glória futura Por mais duro que esteja aqui Soldado, fé, caminhe só São as ordens do seu comandante Avante, amanhã vai ser melhor Por mais duro que esteja aqui Soldado, fé, caminhe só São as ordens do seu comandante Avante, amanhã vai ser melhor Romanos capítulo 8 Romanos capítulo 8 Verso 18 Nada do que a gente passa por aqui Pode ser comparado com a glória Que será revelada no futuro Nós estamos passando por uma viagem E nessa viagem teremos lutas Problemas, aflições Mas nada se compara com a alegria Da chegada ao destino A nossa pátria é o céu O amanhã vai ser melhor A lágrima que escorre no seu travesseiro não Não tá no TikTok nem no story do Instagram Nesse momento é só você e o desespero irmão Ansiedade, insônia às três da manhã Preocupação lá no futuro esquecendo o presente Carrega o peso do passado aliado Vale o que tem e quem não tem nem se vê como gente Pelo menos é o que o mundo tem pregado O choro dura uma noite dura Às vezes meses, às vezes anos A vontade de ficar vivo diminui A vontade de desistir vai aumentando E por mais duro que esteja aqui e ali Esquece a minha opinião Deixa eu compartilhar com você o que eu li Em uma comp, sou marrom, agora só pega visão Não sobreveio tentação, irmão, não Que eu não pudesse carregar Deus é fiel e não permitirá jamais Dor capaz que não possamos suportar O ontem não dá pra mudar Não dá É só escolha e aprendizado O hoje é tudo que nós temos Então viva construindo o seu legado Deixa de herança pros moleque que nem toda queda te faz fracassado E nem na dor mais cabulosa tá sozinho Deus tá sempre do seu lado Viva hoje, esqueça o ontem Mas amanhã vai ser melhor Não se sinta sozinho Com Deus você não está só Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Que hoje Na madrugada o sofrimento é seu companheiro Enquanto você maratona alguma série Mas nem consegue assistir Porque na tela sua mente Vêm lembranças que te ferem Mesmo acordado tá sonhando Mas o sonho É sempre deixar de sonhar E quando dorme a sensação e a vontade É de não mais acordar E ser ouvindo eu sei bem que tá pensando O som foi feito pra você Eu te entendo Mas na verdade é uma maneira que Deus usa pra você Não esquecer que Ele cuida no sofrimento No sobreveio tentação, irmão Não, que eu não pudesse carregar Deus é fiel e não permitirá jamais Dor capaz que não possamos suportar O choro dura uma noite e Pode durar pra sempre aqui Mas por mais duro que esteja A viagem é a solução Nunca foi e nunca será de existir Aguenta só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Só mais um pouquinho Repete comigo assim Vai comigo assim Tem um Deus que cuida e olha por mim Se você já veio até aqui Então não para Vai rastejando, não desiste no caminho Infelizmente a vida real é assim É pouca rosa e muito esplêneo O casamento destruído As amizades que sumiram O tempo passa e cada dia tá pior Esquece eu, leia Romanos 8.18 E acredite que amanhã vai ser melhor Viva hoje e esqueça ontem Mas amanhã vai ser melhor Não se sinta sozinho Com Deus você não está só Com Deus você não está só Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Que hoje Viva hoje e esqueça ontem Mas amanhã vai ser melhor Não se sinta sozinho Com Deus você não está só Com Deus você não está só Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Amanhã vai ser melhor Que hoje Aguenta só mais um pouquinho Só mais um pouquinho, só mais um pouquinho, só mais um pouquinho Repete comigo assim, vai comigo assim Tem um Deus que cuida e olha por mim Deus não quer nem saber se tá de terno ou de bombeito Igual mano, igreja é hospital pra doente, não é museu pra santo Então, essa é a hora de buscar uma melhora, irmão Pra pedir perdão, não tem que ser forte que nem sanção Não tem que ter a fé de Jó, nem ser sábio Igual Salomão, pra Deus aceitar você Não tem que ser rei, rei Igual foi Davi, mas tem que saber que o Deus que promete vai cumprir E ele é capaz de mudar vidas, da água pro vinho Em meio ao caos, Lama Sal, te indico o melhor caminho E não te abandona nunca, apesar de não parecer Tá no barraco, no hospital, na cadeia junto de você Desempregado, pensando em suicídio No balcão do boteco, tomando uma cheia Ou de quebrada, acendendo o cachimbo A caminho do tribunal, aguardando a condenação Seu sofrimento é o sofrimento de Deus, não esquece não Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do alcool, atrai do ladrão Meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do pobre também Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do alcool, atrai do ladrão Meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do pobre também O sofrimento do idoso abandonado no asilo, Deus tá Nos momentos de aflição e agonia, melhor amigo não há Nas casas de recuperação, Deus faz milagre e transforma Alcólatra e ex-alcólatra, nóia e ex-nóia E você me diz Ah, disse Deus esqueceu de mim, Tiagão Fiz e faço tanta maldade, já nem tenho mais salvação Assim como você, eu também pensava que Deus não queria nada comigo Que ele não olhava pra mim, que me considerava um caso perdido Mas ele olhava pra mim, assim como ele olha pra você Drogado, algemado, chapado, jeito que vier, ele vai te querer Não vai resistir se seu pedido de perdão for verdadeiro Morto pro mundo, nascido de novo, patropa de Cristo, mais um guerreiro Cheio de tatuagem, de boné, do jeito que tiver Em Moçambique, pés descalços, dá uma aula de fé O interior tem que ser mudado, exterior é só capa Retire a capa de um livro, o conteúdo continua na página Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do alcoola, trai do ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do pobre também Meu Deus de Isaac, Jacó, o Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do alcoola, trai do ladrão É meu Deus, é seu Deus É meu Deus do preto, do branco, do rique, do pobre também Irmão, que maravilhoso esse Deus que me aceitou Cheio de defeito e maldade no coração Me perdoou, ele sempre me amou E eu também, sempre o amei Mas só amei, da boca pra fora Nunca me sacrifiquei Nunca abri mão de nada, pra agradar o Senhor Crime, cachaça, balada, só dei desgosto Mas ele esperou, demorou Mas hoje tô aqui de joelho diante de ti Pra honrar, glorificar, aquele que nunca esqueceu de mim Se ressaca, nunca esqueceu Na cadeia, nunca esqueceu Na cena do louco com a arma na cinta Nunca esqueceu, mas sempre sofreu Toda vez que eu prometia, que ia mudar e não cumpria Você, aí de cima chorava, enquanto eu sorria, me divertia Famoso, várias viagens, vários convites Vários amigos, agenda cheia, vida vazia Me sentindo perdido sozinho Eis que um dia alguém bate a porta do meu coração e eu deixo entrar Minha parte eu fiz, abri a porta, agora é com Deus, deixa ele operar Meu Deus de Isaac, já como Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do malcólo, traído ladrão É meu Deus, é seu Deus É o Deus do preto, do branco, do rique, do povo Meu Deus de Isaac, já como Deus de Abraão É o mesmo Deus do nóia, do malcólo, traído ladrão É meu Deus, é seu Deus É meu Deus do preto, do branco, do rique, do povo Nem sempre o povo é o lugar mais alto que pode chegar Mas quem não quer tala, quem não quer pisar lá Quem não quer brilhar, quem não quer ganhar em primeiro lugar Na selva é só leão, cada um quer o topo da montanha Ilusão que cega os irmãos, nessa guerra aqui ninguém ganha Quem mata não ganha, quem morre não ganha Quem fica não ganha, quem ganha então O estado, o sistema, o rival, tá o trava que são Na quebrada tem nóia bandido, quem toma cachaça tem trabalhador Como em todo lugar tem inveja, amizade, moleque sonhando em ser jogador Tem traficante, tem estudante, vários sentimentos, sorriso e dor Tem vagabundo que não quer mais, o crime se recuperou Tem pai que abandona o filho e some nem paga pensão Tem mãe que prepara sacola e visita o filho na prisão Tem os parasita, os correria, uns dormindo, outros na ação Tem os que vivem a loucura no mundo da lua vivendo ilusão Tem moto pra cima e pra baixo, tem quem compra e quem vende Tem ladrão, bicho solto que é o crime, tem outros que se arrepende A novinha que engrave dá cedo, o pai não quer nem o moleque Tem treta, tem samba, churrasco, tem festa, tem funk, tem rap, tem trap Tem crente fazendo a missão, pregando a palavra Tem pipa, tem bola, tem tiro, pistola, bem-vinda, quebrada Tem disposição, tem competição, pra uns é uma guerra, pra outros é um jogo Só não tem medalha nem prêmio, pra aquele que chega no topo Nem sempre o topo é o lugar mais alto que pode chegar Mas quem não quer talha? Quem não quer pisar lá? Quem não quer brilhar? Quem não quer ganhar em pequeno lugar? O topo nem sempre é um bom lugar de alcançar É o iceberg, quanto mais alto parece, mais fundo está E a fim de acelerar a subida, eu vi o menor esticar Na primeira carreira, desistiu do sonho de jogar O topo nem sempre vai ser um bom lugar Quinze minutos de fama e euforia logo vai passar Hoje o pai tá no topo, no auge do vício da droga Sem dinheiro, sem trampo, sem nada, a mulher mandou o carro embora Quantos dos meus se encantaram com o brilho das armas? Ponta de lança, era o brabo, não temia nada Na fé que era o poderoso dono da quebrada No auge dos 23, a lei da selva nunca falha O topo nem sempre vai ser um lugar de vitória Muitos morreram lá, outros tantos na trajetória Olha ao redor meu parça, diga o que restou agora? O barato é assim ou você faz ouvir história? Primeiro fogo é o lugar mais alto que pode chegar Mas quem não quer tala? Quem não quer pisar lá? Quem não quer brilhar? 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 Não, ninguém tem 15 anos pra sempre, ninguém tem 15 anos pra sempre O tempo vai passar, o tempo vai cobrar Eu desde pequeno inspirei nos moleque, nos leque Que fumava um beck, metia o louco e ia pras fita só nos click-clack O tempo passou sangue bom, montei na falqueira e no golfe sabedão As ideia, pistola, aquilo, quadrilha, debate, inimigo, cadeia e caixão Assim como eu, vários foram, infelizmente não voltaram O sonho do dinheiro fácil acabou com o moleque assassinado Não preciso nem te alertar, que o final é triste, não é ladrão Na vontade de impressionar as novinhas já entram sabendo que é tudo ilusão Conheço ladrão de São Paulo, Segipto, Santa Catarina e Goiás No Grande do Sul, Paraná, Brasília, Bahia e Minas Gerais Do Brasil inteiro, lugares diferentes, histórias iguais Do crime que arrancam os pais, seus filhos e arrancam os filhos dos pais Menina de 13, engravida, moleque de 15 é o pai Lamentável ter que admitir que as nossas crianças já não brincam mais Pensei em um verso feliz, mas me deparei com histórias reais Ó pai volta logo e acaba com essa loucura que aqui tá demais Não, ninguém tem 15 anos pra sempre Ninguém tem 15 anos pra sempre O tempo vai passar, o tempo vai cobrar O que cê vai colher, o que cê plantar isso é fato A casa escalada no monte do crime é uma pasada, mas no buraco cê tá indo pra baixo Mas com a ilusão que tá indo pra cima Milhares entrando em cana com 18 anos e saindo com bem mais de 30 Tás novinho é o flu que sou, os molequinha é peão de bandido Achando que vão ter 15 anos pra sempre vivendo iludido Tá suavinho só de rolezinho, mas o tempo não vai parar Daqui uns aninhos cê fala pra mim sem família din-din Como é que cê tá, se valeu a pena parar de estudar Se valeu a pena não valorizar Se valeu a pena uma noite de prazer pra com 13 anos cê engravidar Se valeu a pena experimentar algo que veio te aprisionar Se valeu a pena jogar sua vida no ralo e parar de sonhar Hora de sonhar Hora de sonhar Não Ninguém tem 15 anos pra sempre Ninguém tem 15 anos pra sempre O tempo vai passar O tempo vai cobrar Ninguém tem 15 anos pra sempre Ninguém tem 15 anos pra sempre O tempo vai passar O tempo vai cobrar O tempo vai cobrar Muitas pessoas às vezes precisam ouvir o que nós tem pra falar pra eles né cara Vocês tão iludidos com esse mundão aí né cara Tirou a cegueira do olho né E fica iludida aí com o mundo Mas cadê não é pra ninguém não Puxa nossa Eu vejo a hora de embora esse lugar Que chega de sofrer na minha vida Cuida da família E da mulher dos meus filhos E outra atrapalha aí Segui o caminho de Deus de novo aí né Esse aí é o melhor caminho E sempre há tempo Enquanto o tempo não parar A esperança nunca morrerá E sempre há tempo Enquanto o tempo não parar A esperança nunca morrerá E sempre há tempo Enquanto o tempo não parar E sempre há tempo Enquanto o tempo não parar Ainda há tempo de recomeçar Eu e minhas lutas Eu e minhas lutas, sei lá o nome A morte grita todo dia Não sei como ainda não fui Chapado e cheirado A casinha me diz Cuidado filho O diabo é ruim Nem sabia direito de Deus Tinha perdido a vontade de viver Amigo não tinha trabalho Era um saco Já não queria saber de rolê Pensando na guerra na mente Só tirador de elite Vontade não me faltava De me jogar só faltava apetite Toda madrugada Pensamentos piores possíveis Angústia me visitava Meus fantasmas Todos invisíveis A luta cresce Final parece Que tá chegando mais perto Cada dia a coragem aumenta Mesmo tempo que eu quero Eu não quero Não quero a corda Bala na fonte Nem me dão pão de remédio Mesmo que a guerra é grande Não quero me jogar do prédio Tic-tac Tempo Paz Tic-toque Nos ilude com vidas falsas Piri-pac Giração vai ficando fraca Sete O vac Só confia que Deus não falha Existe um Deus que é grande e poderoso Brisa suave e vento impetuoso Eu posso sentir tua doce presença aqui nesse lugar Existe um Deus que é grande e poderoso Brisa suave e vento impetuoso Eu posso sentir tua doce presença aqui nesse lugar Não vou dar cabo da minha própria vida Morrer nunca foi a melhor saída Deus tem um plano para nossa vida Eu já vi isso escrito lá na Bíblia Tenho mãe, irmã, supri e esposa linda Já falei que vou ser pai ainda Foi meu Deus que me trouxe até aqui Eu não vou desistir, vou continuar O barco na funda põe Jesus no controle do leme Desarma o cão, tira a munição dessa 9mm Não tira a vida, não se corte nem se condene Alívio pra alma não é machucar se é tomar sobre si o jugo do mestre Sei que meu Senhor me ama Eu posso ouvir sua voz me chamar Sinto minhas forças renovar E se for pra morrer vai ser pro mundo pra viver em tua presença Tic, tac, o tempo passa Tic, toc, nos ilude com vidas falsas Piri, pac, geração vai ficando fraca Sente, o vac, só confia que Deus não falha Existe um Deus que é grande e poderoso Brisa suave e vento impetuoso Eu posso sentir tua doce presença aqui nesse lugar Existe um Deus que é grande e poderoso Brisa suave e vento impetuoso Eu posso sentir tua doce presença aqui nesse lugar Aqui nesse lugar Aqui nesse lugar A presença de Deus é real Quer que eu fale de crime? Quer que eu fale de droga? Quer que eu fale de grana? Quer que eu fale das mina? Quer que eu canto um rap monstro criminoso pra você ouvir enquanto bebe e cheira cocaína? Quer que eu fale das nave? Quer que eu fale dos corre? Quer que eu fale e narre? Sou a vida bandida, mas só canto as ideias Que eu tenho coragem de falar e aconselhar minha filha Não dá pra ostentar quadrado os quilos malote Não é filme, é vida real Aqui os moleque morrem Quer que eu narre o estelionato? Fui de cadeia Quer que eu narre camarote? Gelo de coco Quer que eu fale de champanhe com de cerveja? Cê quer que eu narre os baratos louco Falar do mano que atravessou a fronteira pai Partiu mesmo com a família falando não vai O carro cheio de maconha uns quinhentos quilos E fechado quatro mil dias sem ver o seu filho Não importa o que cê quer que eu fale isso não vem ao caso Vou falar de um estilo de vida então pega a visão Onde a palavra vale um tiro A verdade vence a mentira Sem conversa que faz curva Anota vilão Falo de um mundo onde os pais e os filhos conversam Onde as mães sentam e orientam suas filhas Onde a quebrada cuida da própria quebrada E não deixo nóia destruir nem roubar na vila Por mais que você esperou que eu narrasse o crime Mais uma vez eis-me aqui pregando o evangelho Eu peço paz, eu canto a paz, eu oro pela paz E que a mensagem alcance as crianças e os velhos Meu rap não é veneno, é cura pra quem tá morrendo Se arrependa, crê em Cristo, seja exemplo que Deus faz Cê quer que eu cante a guerra, mas só que eu canto a paz A violência é grande, mas só que Deus é mais Quero dar esperança, eu não quero lacrar Não quero hype, narrando o sangue de Israel e do Hamas Eu não preciso ir longe pra falar de guerra Quero falar da mim e da sua Toda guerra mata A guerra da mente mata sonhos Esperança Consequentemente vai matando a vontade de viver Ei, seu passado é só informação e aprendizado O futuro é só probabilidade Então viva o hoje Não deixe nada que tá fora do seu controle roubar sua brisa Viva o hoje, malandro O hoje, lança a melhor semente que você puder Ei, a melhor semente que você puder De toda guerra mais cabulosa que existe Tá dentro da minha mente, quer me fazer destruir Mas nem passado nem futuro vai roubar minha brisa Vou viver o melhor presente por aqui Já fui a voz que incentivou o crime Romantizei o crime Perdi foi vários irmãozinho Achando que a vida é um filme Minha mãe falou não foi caô Ela sabia Meu pai chorou quando me viu na cela um dia O homem não chora né O ditado já dizia Só quem sentiu na pele Pra saber o gosto que tinha E essa fé que é toda minha me manteve inabalável E mesmo no deserto eu segui agradecendo Nunca foi sorte pra alcançar o inalcançável Sempre foi Deus a cada passo e ensinamento Botei meu sentimento na ponta da caneta Botei minha alma em cada verso e cada letra E antes eu que me julgava muita treta Parei com as guerras e abandonei a incerteza Que eu sou filho de Deus Vencedor com motivo Porque só de eu tá vivo É porque pai tem um plano Mas o cria do gueto sofre do destemido Na aflição do perigo Deus tá contigo meu mano Não vou ficar aqui narrando ilusão pra molecada Prova viva que o crime não compensa e vai da água Independente de tudo nada me para E a consequência é quase que eu perco minha alma Sobrevivente remanescente dos traumas Nadei na enchente e hoje eu vivo em águas calmas De toda guerra mais cabulosa que existe Tá dentro da minha mente quer me fazer destruir Mas nem passado nem futuro vai roubar minha brisa Vou viver o melhor presente por aqui De toda guerra mais cabulosa que existe Tá dentro da minha mente quer me fazer destruir Mas nem passado nem futuro vai roubar minha brisa Vou viver o melhor presente por aqui Você quer estar no topo e perde a saúde Pra juntar dinheiro, você irá gastar dinheiro Pra recuperar a saúde, ver só o futuro Esquece que o presente é conselheiro Saiba, cê toma espaço de quem toma atitude Você vive como se nunca fosse morrer E morre como se nunca tivesse vivido Diz que quer o irmão bem, mas nunca melhor que você Seu tipo não é pro topo, merece tapar no ouvido Conquistar o topo e ter coleção de inimigo Pra que ter a mente cega, ter visão não faz sentido Homem de verdade também chora e é decidido Difícil, né? Chegar no topo e continuar subindo Quando o amor é cego, surdo, mudo e covarde O topo do mundo começa na sua humildade Quem é selecionado aguenta o peso da responsa Você quer estar perdido, mas os anjos te encontram Então preste atenção na pessoa que Deus te via Jonas, José e Davi, João, Batistas e Marias A madrugada ensina umas fita pausar de dia Dentro da guerra fria, aquela voz dizia A luz do fim do túnel é um vulcão e eu não pistão No trabalho de parto algemada na pisa e no chão Mas quando tem dor tem evolução e redenção e o céu Jesus não é só quer, não quer só o coração O gueto vira o topo e corre atrás da boa Chega na metade aí mais longe que muitas pessoas Os ensinamentos que ele aprendeu no topo Vem da faculdade que tem no fundo do poço O caminho é duro, a trilha estreita não é fácil Mas o resultado supera os obstáculos E estar no topo não é o que diz que me diz Para os verdadeiros, estar no topo é ser feliz Muitos correm pro topo e estão dispostos a tudo matar ou morrer Não cultive inimigo, fracasso do outro não beneficia você Pra chegar no seu topo, alcançar seu sonho O outro não tem que perder Guerra só gera guerra, por mais que pareça Na guerra ninguém vai vencer Tô aqui pra ensinar ninguém, ninguém Tô longe de ser professor, mas Se eu puder fazer um favor pra alguém Vou falar como a vida me ensinou E olha que eu não queria aprender Mais cedo ou mais tarde chega a hora de colher Do topo pro buraco foi um tapa É onde o filho chora, mãe não vê e vários chapas Comigo foi no Paraná meu chapa Mas acontece em quase todo o mapa Em quase todo o mapa Da tela do videogame e dos filmes de ação Pra vida real o sangue não é maquiagem de irmão Cada vez que não pregamos a palavra pro irmão Ele morre sem se arrepender, tem sangue em nossas mãos Egoístas esquecemos dos outros, é fato Com os olhos no topo esquecemos quem tá do lado O próximo virou o fardo, deixa caído no chão Faço batida e falo, Deus conhece o meu coração Um caído na calçada, 51 derruba Quem procurava o topo agora procura ajuda A mãe não dorme sem remédio faz um ano Desde que os caras entraram no barraco atirando Pegaram o filho dela e sentaram o aço O topo é disputado, todo mundo quer o espaço E a gente assiste tudo isso em 4K Se não é na minha pele a dor então deixa sangrar Deixa a cadeia virar, as facções se matarem O pobre sem estudar, os hospitais sem lugares Deixa a bíblia engavetada, os corações congelarem Se enchendo de vingança ao ponto de se envenenarem Faz seu corre, faz a sua, na humilde, no sapato Se acelerar na curva, em vez de topo é buraco No topo da ganância vale tudo atrás de um cifrão No topo da vingança o ódio não vai liberar perdão No topo do arrependimento encontramos o mestrão Que no topo do calvário nos deu redenção, irmão Muitos correm pro topo e estão dispostos a tudo matar ou morrer Não cultive inimigo, fracasso do outro não beneficia você Pra chegar no seu topo, alcança seu sonho O outro não tem que perder Guerra só gera guerra por mais que pareça Na guerra ninguém vai vencer Vocês acham que vocês vão me amedrontar falando que eu vou pra cadeia? Eu tô pronto pra espada de Nero vir no meu pescoço Um homem que se converteu ao cristianismo foi condenado à morte O sangue dos mártires é semente da igreja Pra cada um, dois que vocês matam vão nascer mais 30, 20, 50 cristãos Os apóstolos eram homens sem dinheiro Eram homens iletrados Eram homens que não tinham nenhuma influência política Não tinham nenhuma proteção do Estado E a igreja avançou no poder do Espírito Santo Com oração, com pregação E ela influenciou o mundo Nem fornalha, nem cova, gigante e muralha fizeram parar Os planos de Deus, os planos de Deus não Ninguém frustrará O time era forte, pesado, Pedro, apóstolo, Paulo e João Mais uma rapa que acreditou e apresentou pro planeta os cristãos Tentaram parar o evangelho com grades e perseguições Querendo calar a verdade jogando nossos irmãos aos leões Apedrejaram nas ruas, crucificaram nas praças Tostas humanas cobriam a cidade de fumaça Enquanto os álbums assistiam Os crentes queimavam A morte pra eles não era o final Então os crentes cantavam Tentaram, né? Claudio, Calígula e Nero Deve ter se revirado no caixão Quando o eclipse de um russ Savonarola e Lutero Mostraram que o sangue dos mártires não foi em vão O mundo pode enxabalhar nossa fé O mundo pode soltar de nós Mas o rei da glória está com a igreja E a igreja é mais do que vencedora Caio na lona Caio na lona O problema não é cair, é ficar Se a vida te diz, toma Se a vida te diz, toma Tô com cada gota de dor E transforma em força pra me levantar Caio na lona Caio na lona O problema não é cair, é ficar Se a vida te diz, toma Se a vida te diz, toma Tô com cada gota de dor E transforma em força pra me levantar A vida não é uma loda de bosta Não é Playstation e nem Xbox Tem vários que acharam que era um playground Não aguentou nenhum round Brigou com coisa séria A vida não perdoou Não deu oportunidade Pra quem teve várias e desperdiçou Mas se tá ouvindo esse som, levanta da lona Se deu pause, vim dar o play O jogo ainda não acabou Mesmo espiritualmente, senta nem coma Ainda há chance se o aparelho não desligou Você não nasceu ontem, então cê sabe Que o jogo só acaba quando ele termina Enquanto o sangue tá circulando, o coração tá batendo Não é tempo de ir pra cima Se a vida é uma guerra Você é gladiador Se fosse uma luta e olhasse no espelho Que você veria um covarde ou um lutador Duas escolhas, cê conta uma história De superação ou você vira uma Duas escolhas, foca na sua dor Ou nos planos de Deus pra você Duas escolhas, cê joga toalha Ou vai pra batalha e faz uma Duas escolhas, cê fica na lona Ou levanta e faz acontecer Caio na lona, caio na lona O problema não é cair e é ficar Se a vida te destoma, se a vida te destoma Tomo cada gota de dor e transforma em força pra me levantar Caio na lona, caio na lona O problema não é cair e é ficar Se a vida te destoma, se a vida te destoma Tomo cada gota de dor e transforma em força pra me levantar O inimigo oculto é astuto e planeja meu fim Maiores são os planos que Deus tem guardado pra mim Vários livramentos de morte na norte sofri Só por Deus eu resisti e hoje estou aqui Longe do fogo cruzado, longe do gatilho Hoje sou grato até pelo ar que eu respiro Eu lembro que eu tava trancado num quarto vazio Sentindo medo e calafrio, uma voz me dizia assim O cair é do homem, o levantar é de Deus A luta é espiritual irmão, se é que você me entendeu É preciso lavar a alma, cicatrizar as feridas Levanta da lana, cê não tá em coma A luta não está perdida Quem escuta conselho não escuta, coitado Quem julgou vai ser julgado Quem humilhou vai ser humilhado E quem errou vai ser cobrado Quem ajudou vai ser lembrado E quem amou vai ser amado Eu espero que vocês entendam o recado A moeda tem dois lados Esse é o jogo da vida real Não tem efeito especial O jogo termina, Deus determina O dia, a hora e o local Joga o pico pro alto e toma de assalto Chaparca as novinha no baile A diferença é Mr. M É que isso não é game, isso não é free fighting Duas escolhas Cê segue o caminho ou pega o atalho Duas escolhas Cê faz o que é certo ou o que é necessário Duas escolhas O medo de vencer e a vontade de ganhar Duas escolhas Você vai se entregar ou começa a lutar Caio na lona Caio na lona O problema não é cair e ficar Se a vida te diz toma Tu nunca dá gota de dor E transforma em força pra me levantar Caio na lona Caio na lona O problema não é cair e ficar Se a vida te diz toma Se a vida te diz toma Tu nunca dá gota de dor E transforma em força pra me levantar Ei você É você mesmo Vem aqui assistir Não dá nada não Sua mulher nem vai saber Assiste pornografia e não dá nada não Vem cá É só um vídeo Ei psiu É só um baseado É só cheirar uma carreira Vai dar nada não Vicia não Ei Deixa sua família de lado Fica aqui no bar Seu filho nem vai sentir sua falta Ei moça Tá nova pra ser de um homem só Uma ficada só Dá nada não Seu marido não vai descobrir Ei Pode mentir Ninguém vai descobrir não Engana Vai ser bom Você vai ver E o melhor É que eu te prometo Se você fizer tudo isso Não vai dar nada Não sofrerá nenhuma consequência Pode confiar em mim Sou seu amigo Eu me chamo O pecado prometeu mil maravilha Fama, dinheiro, sucesso, droga, bebida E quem diria No começo satisfez os seus desejos Só no começo Afinal de contas ele é traiçoeiro O pecado dá Corda pra você se enforcar Só questão de tempo pra Ele vim te cobrar Vai prometer Amor E te pagar Quador Irresistível muitas vezes O pecado é sedutor Conversa bem E vem em forma de donzela As nota de cem São as moedas de prata moderna Que te fascina e te seduz Transforma o cidadão tranquilo em Judas Pra trair Jesus Caim matou o irmão Nardone matou a filha Não é de hoje que o pecado destrói família Fez muito popstar Morrer de overdose Muito motorista louco Matar o pedestre depois de mais uma dose O pecado te prometeu E você nem percebeu Que ele te afastou de Deus O pecado te prometeu E você nem percebeu E você nem percebeu O pecado te prometeu E você nem percebeu Que ele te afastou de Deus O pecado te prometeu E você nem percebeu, e você nem percebeu Prometeu, só um baseado, e você fumou Prometeu, dá só um raio, e você cheirou Prometeu, só uma dose, e você tomou Prometeu, não vai viciar, e você viciou Vai pra revoada, curte e chapa Chega em casa só quando o sol raiar E você inocente, acreditou Pode trair, sua mulher te largou E disse, pode roubar, a polícia pegou Não vai dar nada, o juiz condenou Cê não leu que o salário do pecado é a morte O pagamento é em dia, até hoje não atrasou Pode mentir, sua casa caiu Só dessa vez seu patrão descobriu E cê iludido, mano, nem percebeu Que toda vez que ele prometeu, sempre mentiu O pecado te prometeu E você nem percebeu que ele te afastou de Deus O pecado te prometeu E você nem percebeu E você nem percebeu O pecado te prometeu E você nem percebeu que ele te afastou de Deus O pecado te prometeu E você nem percebeu 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 Que ele te afastou de Deus O pecado te prometeu E você nem percebeu 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 Dentro de nós tem dois leões pra alimentar Aquele que tiver mais forte é o que vai dominar Se alimentar a natureza humana, a carne vai reinar Se alimentar o espírito, Cristo vai governar Se a carne é fraca, cuidado, não deixe que ela te domine Motorista perdeu essa guerra, bebeu, dirigiu com seis doses de uísque Chabadão a milhão, na direção fez do carro uma arma letal No contorno norte, capotou a Porsche, sem sobrevivente é ponto final Ouviu quem não era pra ouvir, sua natureza gritando Chapa o globo, mano, acelera, mano, vai dar nada, mano, vai acreditando Net marcha, mano, pé embaixo, mano, não quer aprender A vida ensinando, álcool e direção não combina Aprendeu com o carro capotando O crack gritou miúza, foi com a faca debaixo da blusa Na hora da fita agarrado, espancado pelos populares na rua Ouviu quem não era pra ouvir, o grito da carne ecoando Pega pedra, mano, pega lata, mano, vai dar nada, mano, vai acreditando Quantos vício grita, quantos cê escuta, quando obedece o que ele falou Quantos não cuidaram e não vigiaram, quantos deram brecha, cochilou, moiou Ouviu quem não era pra ouvir, sua natureza gritando Trai a mina, mano, esbaratinando, vai dar nada, mano, vai acreditando Um passo e faço e plau, bem-vindo a vida real Pra quem cochilou e deu brecha, a lei da selva é fatal O bem que eu quero fazer, eu não faço, é justamente o mal Se pagar pra ver, dar de louco, zé, é só vrau, 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 tchau E você continua ouvindo, quem era pra tá ignorando Vai cheirando, mano, só dá braba, mano, vai dar nada, mano, vai acreditando Só um raio, mano, as mina caem matando Só de vez em quando, que cê tá ligado Cê tem filho pequeno e a noite tá vinda Nós revolando, eles tão cuidados Vivários do empalo a pé, gastando salário pra impressionar Vivários perder a mulher, nem mutando de Porsche pra andar Vivários ouvir a natureza gritar, esquecendo que são dois leões Se um tá com fome, outro não Quem se acha que vai governar? Esse jeito que é nossa vida, dentro de nós essa fita Alimenta a carne e o espírito, decide que lado cê fica Um passo e faço e plau, bem-vindo a vida real Pra quem cochilou e deu preste, a lei da selva é fatal O bem que eu quero fazer, eu não faço, é justamente o mal Se pagar pra ver, dar de louco, zé, é só vrau, 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 tchau Um passo e faço e plau, bem-vindo a vida real Pra quem cochilou e deu preste, a lei da selva é fatal O bem que eu quero fazer, eu não faço, é justamente o mal Se pagar pra ver, dar de louco, zé, é só vrau, 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 tchau Um passo e faço e plau, bem-vindo a vida real Pra quem cochilou e deu preste, a lei da selva é fatal O bem que eu quero fazer, eu não faço, é justamente o mal Se pagar pra ver, dar de louco, zé, é só vrau, 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 tchau E aí 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 E aí